E aí pessoal, um ótimo dia a todos, pessoal. Que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Me encontro aqui manhã de sexta-feira na cidade de Surubim, feira de animais, caprinos e ovinos aqui pra vocês. Já filmei os suínos ali, hoje com bastante chuva também. Já faz duas semanas que eu tô ausente devido às chuvas também, pessoal. Hoje tá uma chuva leve, deu pra mim vir, ela tá começando a apertar já. Vou fazer um videozinho rápido aqui pra mostrar pra vocês, tá certo? Porque fica molhando um celular também, pouca gente na feira, né? Vou começar aqui com o cidadão aqui, duas machins? Duas fêmeas, duas marrãs. Vai vender ligeiro? Vai vender ligeiro. Pedindo a como, minha joia? 500 reais. Olha, pessoal, 500 reais pra vender aqui, duas marrãzinhas aqui, boa de verdade. Descer que a chuva tá arrochando, valeu, minha joia? Deixa eu descer aqui, pessoal, obrigado. Olha, pessoal, dá uma volta aqui pra mostrar os animais, enquanto a chuva não arrocha. Ô, minha joia, 3 por 10 aí, aí tá certo. Olha, pessoal, dá uma volta aqui pra mostrar pra vocês aqui. Senhor Edmilson, minha potência. É, meu amigo. Ó, o inverno. Ó, começou agora, viu? Graças a Deus. A loja hoje tem de quanto? Hoje tem de 370 e... É, meu patiado, meu querido. Muito bem. A qualidade do homem. É bom que tá frio, ele tá ali esquentando. É, você também. Ó, pessoal, 370, 400. Pode ser de paridinha aqui, ué. Ó, paridinha, 400 ligeiro. É aí o que é no preço. Bom de verdade. Isso aí, senhor Edmilson. Vou andar, porque a chuva hoje tá pesada. Tá bom. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou andar, pessoal. Vou mandar mostrar o movimento aqui da feira pra vocês aqui, ó. Muito movimento, muita gente. Vamos, meu velho. Criação boa de verdade vem pra surubim, pessoal. Mesmo com a chuva, até que tem bastante criação boa aqui, ó. Bode, ovelhas. Agora os bichinhos fazem refeito outro, né? Eles tudo querendo correr da chuva aqui, pessoal. Tudo querendo correr da chuva aqui. O molhador tá grande aqui, ó. Tem uns dopes, tem carneiro, tem ovelha. Pra refeito outro. O dono aqui já correu da chuva já também. Bora dar um giro ali, pra você mostrar. Aqui tá o cidadão aqui fumando aquele lanche, aquela carninha boa. De verdade, o cheiro é bom. Se vier pra surubim também, já compra corda ali também. Ali o pessoal já comprou, já tá levando pra casa já. Ali o pessoal já comprou pra levar pra casa já, graças a Deus, né? Deixa eu descer, não é só tudo intocadinho, pessoal. Chovendo, né? Tudo intocadinho, guardadinho aqui da chuva, né? Graças a Deus. Deixa chover que é bom. Dentro do possível, a gente faz o vídeo aqui, ó. Os animais bonitos aqui do cidadão aqui, ó. Bom de verdade. Ó o inverno, minha joia. Ó o inverno, ó o inverno. E aí, galera? Tá bom ou não? Vamos pra sinuca. Bora simbora. Quando? Se Deus quiser. Quanto é aqui hoje? Hoje tá a partir de 300. 300 reais, né? Muito bem. A partir de 300 tem conversa. Vai escolher e vai dar um chorinho. Tem um chorinho, tem um chorinho, tem um chorinho. Hoje é tudo se esconde dentro da chuva. Tá bom, deixa chover. Ó, pessoal, coisa boa aqui, viu? Valeu, minha joia. Tem mais aqui também, uns borreguinhos. E aí, ferinha. É o inverno. Chuva, viu? Hoje deu pra vir, mas a chuva já tá apertando. Vou fazer ligeirinho pra correr na luta. Tem quanto de ponto hoje? A partir de 230? Ó, os borreguinhos bons, cabeça preta aqui, ó. É bom de verdade. A partir de 230 tem conversa. Né, minha joia? Bora cuidar, valeu? Netinho tá escondido da chuva aqui, ó. Né, Netinho? É, Marcelo. Muita chuva, né? Só tava com um borreguinho hoje. Com esse? Com esse, amor. Vou comprar ele. Quanto? Ele tá pedindo 170. Tá bom, tá no preço. Aí. Vender ligeiro, ele quer ir embora logo. 270, muito bem. Coisa boa. Bom de verdade. Tudo incluído aí com medo da chuva, né? Aí tá certo. Bora sair. Vou cuidar. Valeu. Ó, pessoal. Muita lama, muita chuva, muitas criações também, ó. Aborregada boa de verdade aqui, ó. O vídeo vai ficar ligeiro, pessoal. Desculpa aí se eu fizer um pouco rápido, mas é devido à chuva, tá certo? E aí, minha joia? Aborregada hoje a partir de quanto? É barato demais. A partir de 300. A partir de 300 já tá enchendo o carro. Já tá enchendo o carro? É. Ó, é. A partir de 300. Vê aí que é borrego. Pra levar os três aí pro choro. A gente tem um choro aí ainda. Muito bem. Esse borrego bom de verdade aqui, pessoal. Bodo e luxo. Os três. Ó, é pra vender ligeiro. Valeu, minha joia? É verdade. Outro curral aqui também, pessoal. Bastante animais aqui também. Aborregada boa. Carneiro bom. Tem três capas de revista aqui também, ó. Eixo de luxo, né, minha joia? É, balão. Ó o inverno. Tá bom demais. Dá riqueza, graças a Deus. A partir de quanto? Isso é pra vender pincel os três. Ó, ligeirinho. Bom de verdade. Ainda tem um chorinho aí. Ainda tem um chorinho. Promoção de inverno. Primeiro de luxo. Valeu, minha joia? Ó, segura que tá bravo. Ó, segura, segura, segura. Ó, olha. Tão brabinho, Janadinho. Segura, boizinho. E aqui contigo hoje? A partir de quanto? Já tem conversa. Ó, olha. Aqui é a partir de 250, pessoal. Menorzinho, né? Primeiro de luxo. Tudo cabeça preta. Borreguinho bom de saída de verdade. Valeu, minha joia? Ó, pessoal. Aqui é o movimento da feira. Apesar da chuva, pessoal, tem bastante gente, como vocês podem ver, né? Mesmo apesar da chuva, tem bastante gente, graças a Deus. Desde já, pessoal, pedindo aí pra vocês deixar o joinha, tá certo? Hoje o joinha tem que ser dobrado, porque a chuva tá boa. Não é? Desde já agradeço a todos vocês aí que acompanham o canal. Aqui é o curral do nosso amigo Marcelo do Bode. Ele com bastante criações, como vocês podem ver. Curral cheio, ó. Só coisa boa aqui, pessoal. Todo preço. 250, 300, 400, 500. Aqui é pra escolher e conversar, pessoal. 200, 150. Todo tamanho aqui ele tem, viu? Criação boa de luxo, né, minha joia? É o freguês escolher aqui e levar coisa boa pra casa. Só o ouro, pessoal, aqui, ó. Só coisa boa. Aí, Sérgio. Primeiro, os amigos aí divertentes aqui, ó. Hoje a gente veio pra chuva. Graças a Deus, né? É do nosso amigo Pincel. Ele tá conversando ali, negociando. É lama. Na chuva, princesa. A princesa tá na chuva aqui. Tudo molhando. É do nosso amigo Pincel aqui, pessoal. Ele tá negociando aqui, tá o pessoal aqui, conversando aqui. Pra ver se dá negócio aqui. Bom dia, tudo bem? Conversando com o nosso amigo Pincel. Bom negócio. Compre ele aí, ó. Acaba bom, desenrolado. Pronto, compra aí, ó. Ele tem bom pra vender no preço aí, meu amigo Pincel. É galinha esse ano, nada não. Tenhão. Feira de galinha esse ano, zero. Isso aí, pessoal. Cidadã tá comprando ali. Desde já, acompanhando o canal aí. Obrigado aí, pessoal. Desde já, pessoal. Agradecendo a todos vocês. Muita chuva. Deixa eu ir ali no gado. Senão, daqui a pouco, não tem nem mais feira, né? Ó, criação boa de velhada aqui do amigo aqui também. Só o ouro. O pessoal já tá comprando, já tá indo embora também, ó. O pessoal já tá correndo da chuva já. O amigo Tony tá chegando agora. Deixa ele chegar pra eu filmar os animais dele. Pra mim ir embora, tá certo? Manda um abraço aí a Japão Goiano. O amigo Professor Salgadinho. Os meus amigos aí de vertente. O amigo Zeca. Seu Severino. Nubento, canal Lugares que eu ando. Jamil em Ação. A todos vocês, pessoal, tá bom? De azei pra não esquecer ninguém. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho, tá certo? E hoje a feira é na chuva. Deixa eu conversar com o amigo Tony, que ele chegou agora. A chuva, Tony. Chegando agora é na hora da chuva. Tem conversa de quanto hoje na loja? Quem dia eu freguei? Promoção a partir de quanto? 400. Quanto é? 400. 400 aí. Vendeu ligeiro. Boa, de verdade. Bom de verdade dele. E essa paredinha? 520 a paredinha. Olha, coisa tão boa. 520, pessoal, a paredinha. A paredinha, né? E aqui é 400 o burregão aqui. Burrego bom, bordo. Primeira de luxo. Amigo Tony chegando agora com coisa boa, pessoal. Este é de verdade. Valeu, Tony. Bom negócio aí, meu. O freguei já chegou na loja aí, já. O Edmilson tá com as cabras bonitas aqui, de verdade. Já conversei com ele já. As cabras bonitas, lindas. Tem outro burreguinho aqui do Cidadão. Opa, os bezerrinhos. O Cidadão comprou uns bezerrinhos ali. Marcel no YouTube. Marcel no YouTube, o canal. Isso. Marcel. Isso. Você vai pra praia, olha pra cima e pro mar lembra de mim na hora. Marcel. Obrigado, vai, amiga. Se Deus quiser, obrigado. Valeu. Isso aí, pessoal. Muita coisa boa aqui. A amiga perguntando no canal, né? Só olha pro mar e pro céu, você lembra de mim na hora. Criação boa da amiga. Comeira, ferinha? Burreguinho, vendendo a como? Ah, pra levar pra casa. Muito bem. Comprou uma criação pra levar, pra criar, né? Muito bem. Deus abençoe aí. Bom negócio aí pra vocês aí. Isso aí, pessoal. Um forte abraço. Deixa eu descer ali no gado que a chuva tá pegada, né, minhas velhas? O inverno tá pegado, graças a Deus. Desde já um forte abraço a todos vocês de A a Z, pessoal. Aqui é o movimento da feira. Deixa eu descer ali na feira do gado, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu. Verdade. Vou agora, minhas velhas. É. Dez minutos aqui de vídeo aqui. Criação boa, pessoal. Conversei com o cidadão preço daqueles burreguinhos. E só coisa boa. Valeu, pessoal. Forte abraço. Devido a chuva, o vídeo hoje vai ficar curto, beleza? Mas pra não ficar sem o vídeo, pra deixar o registro pra vocês aqui, tá bom? Valeu mesmo. Aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês aí. Valeu, valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.